Olá, esse é o NH News em edição especial neste domingo 16 de setembro de 2018. Uma dupla de hamburgueses foi presa no Egito acusados de tráfico de drogas. A edição do ABC Domingo trouxe com exclusividade em material especial do repórter Silvio Milani os detalhes dessa história. O personal trainer e sócio de uma academia em Novo Hamburgo, Jean Sperbe, de 25 anos, e a massoterapeuta Luana Paranhos, de 23 anos, foram detidos no aeroporto do Cairo no dia 9 de setembro. Pelo rastreamento do celular de Jean, foi possível reconstituir a rota. No dia 22 de agosto, Jean saiu de Novo Hamburgo, foi para Porto Alegre e pegou um voo até Porto Velho, em Rondônia. De lá, foi no mesmo dia para Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, onde passou duas semanas. No dia 7 de setembro, ele partiu de Porto Velho e, com escala em Brasília, chegou a São Paulo. No dia seguinte, decolou para o Egito, sendo preso no dia 9, no Cairo. Não foi divulgado qual entorpecente estava com os dois, nem a quantidade. O Itamaraty não revelou detalhes, mas o consulado do Brasil no Egito acompanha o caso. Em entrevista exclusiva, a mãe de Luana, que estava desempregada, afirmou que a jovem não tem antecedentes criminais e estava animada com a viagem. Sim, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que ela ia passear, que ela ia para o Egito. Aí eu falei para ela, não vai, é um lugar muito longe. Mas ela estava tão feliz, ela estava empolgada porque ela achou que ia fazer um passeio turístico, né? Nossa, que maravilha! Ela disse, mãe, eu vou mandar fotos para ti de lá, sabe? Então, só que eu fiquei preocupada. Eu disse, não, não vai. Eu disse para ela, não vai. Ela foi iludida, ela estava fazendo academia, né? Com esse tal de Jean aí, que a gente nem conhece. Então, ela estava fazendo academia com ele e foi iludida por ele. Que ele ia fazer uma viagem, que ia levar ela a passear e, inclusive, pagou tudo para ela. Foi ele que pagou tudo, passaporte para ela e passagem e tudo, tanto porque ela nem tinha dinheiro, né? Para isso, estava desempregada. Então, aí ele providenciou tudo e iludiu ela. Eu creio na inocência da Luana. A legislação egípcia prevê pena de morte para narcotráfico. Com informações ainda preliminares, a vice-cónsul do Brasil, Daniela Ilotti, entrou em contato com uma amiga de Luana, moradora do bairro Canudos, dizendo que a situação da jovem era menos complicada. Um representante do consulado entrou em contato com uma funcionária de Jean, dizendo que o hamburguense está bem e orientando a não enviar dinheiro caso alguém faça contato, dizendo-se ser advogado. Você segue acompanhando os desdobramentos nas plataformas digitais dos jornais do Grupo Sinos e nas edições impressas e digital do Jornal NH desta segunda-feira.